Tinha pra te mostrar. Ó. Quer dar uma olhada aqui? Eu tô de olho aí fora, tá? Pode olhando aí. Segura aqui. É só olhar aí, vai falando aí. Tô de olho e ver se tem passarinho, tá vendo? A gente passa aqui por fora. Quando chegar nessa puxada aí, a gente pega a proa da ilha lá, ó. Entendi. Entendeu? A gente vai até com a proa da ilha lá de Paquetá. A ilha é Paquetá já? É aquela ilhazinha lá, ó. Depois do navio carneiro ali. Aí pode ir com essa altura mesmo, pra gente também não interferir com o tráfego de decolagem. Beleza. 700, tá bom. Tá, depois que a gente passar aqui pode descer até pra 500. Tá legal. Tá? America 251, 251 on the ground at 208, We're Paquetá, no Ibecky. We'll report in SESA. Countryosta. какой Echo. Esc реFP. Mantenha em condições visuais na roda especial de helicópteres e chamei o97 Soly Caracol. And you call over package viene line 133.3. A gente corta no meio dessa península aqui. Ó, tem um porradeu de pássaro aqui. Desvia pra caralho, tem pássaro na puta que pariu, sobe um pouquinho aí. Aí pronto, agora só ir reto aí. O Equaturn uniforme tá livre pra 1 na 2.0 agora. Tá pra outra ilha agora. 1 na 2.0 uniforme. Alfa Delta Vita, suba para 080. Agora a gente vai chamar o controle. Não vou falar que a gente vai ficar muito tempo no sobrevoo não. Tá. Controle Rio, Papá Romeo, Oscar Eco Eco. Oscar Eco Eco, controle Z, prossiga. Tá na rota Ilhem, tem só sobrevoo da ilha de Paquetá. Mantém um minuto de sobrevoo. Posterior vai pegar a rota Paquetá com a proa do pedágio, mantendo 500 pés. Contência visual, altitude máxima de 500 pés na rota. Ajuste 1.019, Oscar Eco Eco. Informe seu estimado de pouso. Tá estimando o pouso em Jacarepaguá em mais 30 minutos. Aos 1.200. Certo. A gente tá limitado a 500. A barata da Vita atualizado 1 ou 0? Entendeu? A gente... É... Aqui o controle é um pouco mais conturbado. Entendeu? Então, eu... Diminuí um pouco as informações. Transponder, pessoas a bordo. Essas coisas assim. Mas eu falei. Onde é que eu tô? Entendeu? Qual é a minha intenção? Depois, pra onde que eu vou? Entendeu? Já que eu vou ficar rapidinho e vou sair... Já fala aonde vai. Pra eu não ter que impedir de novo... Vamos, já fala. Vou fazer o sobrevoo. Vou manter um minuto de sobrevoo. E depois eu vou sair pra não ser aonde. Entendeu? E aí o cara já tá ciente de tudo. No caso, a gente vai sair em direção ao pedágio, é isso? Isso. Então, a gente vai lá com a proa bem direitinhozinho da ponte Rio Niterói. Tá. Entendeu? A gente pode pegar a proa aqui. Tá vendo esse morrotezinho aqui, maior? Aham. Pega, passa ele pela esquerda e contorna ele. Depois a gente já sai pro pedágio. Tá legal. A gente tá com 35 minutos de voo. Tá mais ou menos isso aí. A gente tá aqui, indo pra ilha. Da ilha, é uma linha reta até o pedágio. Tá vendo? Então, vai passando reta. A gente vai passar à esquerda daquela ilha ali. Tá vendo ela ali? Aham. Essa primeira aqui, maior. A gente passa à esquerda dela. Então, o balizamento da sua rota tá aí. Até a ilha, da ilha pro pedágio. Navegação visual. Beleza. Depois que a gente passar aqui e der a voltinha, aí cê pode chamar o controle Rio. Acho que a Areco Eco tá livrando o sobrevoo da ilha de Paquetá com a proa do pedágio. Noventa e nove por cento das vezes eles desviam. Entendeu? Entendi. Se você entrar num maçaroco de pássaro, voa reto, cara. Não fica tentando desviar não porque... Entendi. É pior. É pior até. Depois que se fudeu, depois que tá na merda, abraça, entendeu? Essa aqui é a ilhazinha de Paquetá. Aí tem um olhepontozinho aqui e o pessoal de vez quando pousa aqui, ó. É da prefeitura. A gente vai passar bem na vertical dele. Aqui nessa pontinha. A gente pode pousar também, mas eu não saberia. Não vai dar tempo, cara. A gente, como ficou muito tempo rodando ali, a gente vai acabar estourando o tempo. Entendi. Eu nunca pousei, não. Aonde é? É bem aqui, ó. A aproximação dele é meio escura. É de lá pra cá. Entendeu? Hoje a gente tá até com vento bom pra pousar aqui. Mas tá vendo? Não tem muita arremetida a ilha. É, na verdade. Vou fazer uma máxima ainda. Pra decolar, é. Ó, tem uns passarinhos ali. Tô vendo. Depois deles, aí você... Aí curva direito. É, vem por fora da ilha mesmo. Aham. Mas se quiser pode falar aí com o controle, que a gente tá livrando o sobrevoo com a pro do pedágio. Controle, Oscar Eco Eco, tá livrando o sobrevoo de Paquetá com a pro do pedágio. Gente, Oscar Eco Eco, prossegue o pedágio. Dois minutos antes da matura do Rio, com coordenação. Confirme seu POB? Dois a bordo. Gente, antes do pedágio, dois minutos antes da matura do Rio, 187. Até lá, matei minha escuta, Eco Eco. Então, ó. Lembra da ilha? É aquela maiorzinha ali, ó. A gente vai passar bem na pontinha dela. É, com o hotel uniforme, dá presente pra chegar o rumo de Cabo Frio. Rumo de Cabo Frio, Eco 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 Eco. Quantos graus você fazendo aí? Dezoito. Puta! O que que você acha que eu tô com o carro? Com o braço pra dentro aqui. Eu geralmente vou com a mãozinha no coletivo, mas hoje dá não. Hoje eu tô fora. Olha lá, e o Carve Hit só puxado, cara. Olha lá. E fica paradinho. Não tá todo puxado não, mas... Se não, congela. Aí vai entrar no arco amarelo. Tapar pra palco Delta Vito, centro Curitiba. Frequência 1, 2, 4, 0, alterna 2, 5, 3, 5. 2, 4, 0, 2, 5, 3, 5. Essa rua do Pão de Azucar aqui tá bom? Não. É aqui, ó. A gente vai passar na ponta dessa ilha aqui. Entendeu? Na ponta da ilha, então. Na ponta da ilha. Aí tem uma outra ilha na frente lá. Tô vendo. Aí a gente vai passar na outra, na ponta dela também. Ponta, ponta direita e esquerda. Essa aqui a gente passa na ponta direita e na outra ponta esquerda. Entendeu? Tá vendo que lá atrás tem um ovo com a construção em cima? Aham. É mais ou menos aquela proa. Tá. A gente vai passar em cima do pedágio ali da ponte. Aí quando você chamar o rio, você fala que você tá na rota Paquetá. Estimando uns, dois minutos pra, pro, pra vertical do pedágio. A intenção é prosseguir pra cruzamento da Boca da Barra e regresso pra Jacarepaguá. Entendeu? Tô com tal altura. Se tiver tranquilinho, aí cê faz padrãozão. Se não, aí cê dá só o essencial. Onde cê tá, qual a altitude e pra onde cê vai. Entendeu? Controle. 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 Controle, a gente já não vai falar mais nada. A gente tá falando do controle agora, né? Tá na escuta do controle, mas não precisa falar mais nada com ele. Ele falou pra gente chamar já do Torre Rio e ficar só na escuta dele. Qualquer coisa ele chama a gente. Entendeu? Se der, Jacaré, 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 Jacaré. Tá com dois pés acionado tanto. Dois tal posição, mantendo tal altitude e minha intenção é tal. Entendeu? Entendeu? No caso, o pedágio, 500 pés. É, tô mantendo 500 pés. No pedágio. Tá na rota do Paquetá com a pro do pedágio. Estimando mais um minuto. Entendeu? Sei lá. Dois minutos, tá bom. Chama aqui nessa ilha aqui, eu vou transferir já. Aí nessa ilha aí você já pode chamar o Torre Rio. Torre Rio, Papa Romeu, Oscar da Cueca. Bom dia. Papa Romeu, Oscar da Cueca. Bom dia pra você, né? Padrão, padrão. Jacaré, Jacaré, com dois a bordo. Dois um no três três no transponder. A intenção é... Pedágio, Oscar da Cueca. Gente, 500 pés no pedágio. Reporte no pedágio. Ajuste um no zero, um no nove. Ajuste um no zero, um no nove. Reporte no pedágio, Oscar da Cueca. Faltou aí, cara. Fugiu? Fugiu. Estação de agilizar para ingresso no Carabarra. Que era mesmo, finalzinho. Que era só o pedágio e depois o cruzamento da Boca da Barra pra voltar. Uma coisa que faz rico, em vez de você decorar, imagina o percurso. Entendeu? Já imagina você. Vou passar no pedágio, vou passar pela Boca da Barra e vou voltar pra Jacarepaguá. Você tem aquele filminho na cabeça, fica mais fácil de você falar, entendeu? E à medida que você vai falando, vai se imaginando passando no lugar, entendeu? Porque aí você já imaginou você no pedágio. Do pedágio eu vou pra onde? Tá, eu vou seguir pra Boca da Barra, entendeu? Aí fica mais fácil de falar. A questão é sobre... Cruzamento da Boca da Barra pra regresso pra Jacarepaguá. Mas antes disso tem o pedágio, como é que eu falo? Não, agora ele já pediu pra reportar no pedágio. Não, não, sim. Ah, você podia falar o seguinte. Eu acho que ele é quieto na roda pra que tá. Estimando o pedágio, ou seja, eu vou chegar no pedágio em dois minutos. Entendeu? Após, a intenção é cruzamento da Boca da Barra e regresso pra Jacarepaguá. Entendeu? Vai tranquilo. Tem que treinar. Ah, se não treinar, não sai. Se não treinar pra direita, eu vou até o foco de papar. Claro, deixa eu ir um pouquinho pra esquerda aí, tem um bando de pássaros. Aqui tem passarinho pra caralho. É. E aqui a gente tem que ficar 500 pés, tá? 500? É. Vou baixar um pouquinho. Então o pedágio tá aqui. A gente vai passar na vertical dele. Aham. Ah, passou no pedaço de alta. Aí você pode gelar aqui. Pode caralho com a vertical do pedágio. A intenção é cruzamento da Boca da Barra e regresso pra Jacarepaguá. Pode falar, chamar aí quando quiser. Levar e... Fala direto? Fala direto ou chama o primeiro? Não, pode falar direto. Não, pode falar direto. Não, não. Não, não. A gente tá passando o pedágio, a intenção é... É... Rota... É... Cruzar a banca da Barra. Fortaleza, Santa Cruz, pra prosseguir no cruzamento, cheguei praia. Fortaleza, Santa Cruz, para prosseguir no cruzamento, acho que ele é coerco. A gente vai passar na Fortaleza. Reportar na Fortaleza, acho que ele é coerco. O cara já sabe. Puta que pariu. Você não imaginou, né, cara? Você não imaginou. Eu imaginei, mas eu enrolei todos as fontes. Você imaginou que o helicóptero parou, né, cara? Aí, fudeu. Ô, cruzamento, eu fiquei pensando, o que eu falo? É o Forte, pra pá, nós falamos 4-0. Livra a primeira esquerda, cruz auxiliar em Natáxio e Bravo, chame ou no 2-0. Você não precisa se prender na palavra cruzamento, vertical. Se você falar o básico, tipo Tarzan, Min Pedagio, Boca da Barra, Jacaré, ele já entende, entendeu? Primeiro pra Fortaleza ali, ó. Na aproximação, aguardar o pistas ali. Já livraram. Aguardando. Se quiser dar uma espetadinha aí. Vou botar uns 75. Dá pra render aos 23 ali. Oi? 22.3. 22.3. 22.3 para o máximo contínuo. 2,8 para a direita, com a 2-0-0-0-0-0. Mas assim, fica tranquilo, cara, pra falar, entendeu? Não se estressa, os caras não são bichos de sete cabeças, tem umas cinco só. Entendeu? Mas na boa, não precisa esquentar muito não. Entendeu? Os caras sabem, principalmente por ser instrução já, o cara tá ciente, entendeu? Que geralmente qual é a nossa rota, é uma coisa comum, entendeu? E é só solicitar, mas o que acontece é ele dizer não, entendeu? Não, você vai aguardar, não, não pode, não, prossegue pra não sei aonde. Aqui é a torre, né? É, é a torre Rio. Aí quando a gente chegar aqui, aí você fala, o Oscar é cueco na Fortaleza, pronto pro cruzamento. Você não fala mais nada, entendeu? Ele já sabe que você vai cruzar e vai pegar a rota praia. O Oscar é cueco na Fortaleza, pronto para o cruzamento. Matinho, prossegue no cruzamento, prossegue a rota praia após, lateral da gávea, chama 184 Jacarepaguá. Prossegue no cruzamento, lateral praia, depois 188, acho que ele vai ficar com a rota praia. E aí, caralho, puta que pariu, cruzamento na lateral da gávea. Olha só, onde é que você, aí a gente chama Jacarepaguá. Caralho, muito ruim, puta que pariu. Onde é que a gente chama Jacarepaguá? É, o final da gávea. Oito é o pronto. O final 08 é o número 2, para pouso, seguindo fé na sua frente. Você tá querendo se, a impressão que eu tenho, você tá se prendendo muito às palavras e não às instruções, entendeu? É, não se foca tanto na palavra dita, repetir exatamente a palavra, entendeu? É, você tem que repetir a ideia, entendeu? Você não tem que repetir a palavra. A ação, né? É, você tem que repetir a ação. Como você vai falar a ação, caralho, é a sujeira, mano. Tá que pariu, hein? Então, assim, ele falou o quê? Tá autorizado o cruzamento, rota praia, na lateral da gávea, 184. Cara, qual que é a informação pra ele? Tá autorizado o cruzamento, então você entendeu. Na lateral da gávea, vou chamar 184. Se você vai chegar na gávea, você tá na rota praia, entendeu? Então, esse é o importante dali. O padrãozinho, você vai mandar tudo. Tá autorizado o cruzamento, rota praia, na lateral da gávea, 184. Entendeu? Agora, pode falar. Tá autorizado o cruzar, do lado da gávea, eu vou chamar 184. Entendeu? Não precisa se ater tanto a palavra em si. Tá vendo aquele desvio? É. Tá sujo, hein? É, só um pra sujo. Aqui, a lagoa é 1335, né? 1335, né? Então dá uma coordenada com a lagoa, que a gente cruzou. Só falar o que você vai fazer. O que você vai fazer? Fala pra mim. É, tá de proa do Vidigal, não é isso? O que você vai chegar lá na frente? Não, onde você tá? Tá, qual? Ah, se chama ali, no arco-poador. Arco-poador. Tá. Tá passando na vertical da arco-poador, mantendo 500 pés, proa do Vidigal. Pronto. Entendeu? Só o que você vai fazer. Nada mais, nada menos. Então, ó, vou transferir aqui pra... Beleza. Pra lagoa? Aí, pode coordenar ali, tá? Pode. Pode. Coordenação, lagoa, Papa, Romeu, Oscar e Aqueco. Tá vertical do arco-poador com proa do Vidigal. Pronto. Acho que agora com uma tela de 500 pés, na vertical do arco-poador com proa do Vidigal. Isso aí. Aqui é importante passar a altura, porque aqui não tem controle nenhum. Entendeu? A gente que se controla. Afaste só um pouquinho, tá? Passa assim, em cima aqui da lâmina d'água, tá? A nossa rota, na verdade, ela é bem dentro d'água. É, pra não incomodar aqui, né? É, exatamente. Aí pra... Que aí depois começa a restringir cada vez mais nosso voo, entendeu? É, então assim, pra gente também não precisar nadar tanto, a gente já voa um pouquinho perto da praia. Tá certo. Ó, bem na proa mesmo. Aqui já, tá vendo lá a pontinha da pé da gás? Já vai com a proa dela. Não precisa contornar a água, não. Entendi. Até é bom pra falar muito perto ali do Vidigal. Exatamente. Esse 22 aqui não veio equipado com um Kevlar. Não é prova de bala. Então assim, aqui é importante você passar a altura que você tá, entendeu? Porque, como a gente se autocordena, a gente tem que evitar a gente mesmo, entendeu? Entendi. É um evitando o outro aqui. E aí, fala de novo ali quando tiver passando o voo. Quando tiver no Vidigal, aí cê fala, tá através do Vidigal, mantendo 500 pés com a proa da gávea. Da pera da gávea, na verdade. Da gávea é o maio, né? Não tem ninguém aí, tanto que ninguém falou nada, mas só pra manter aí o negócio. Mas cara é cueco, eu tô através do Vidigal, 500 pés com a proa da gávea. Show de bala. Olha lá. Tá, já veio o tráfico aí. O cara tá... Falou com ninguém aí, não. Tá. Nem, tá nem aí. Tô nem aí. Ó, já botei aqui, ó. Então, vamos lá. Você vai falar com o Jacaré Paguá. Fala comigo aí. Chamada inicial. Torre Jacaré, Papo Almeida, Óscaré Cueco. Óscaré Cueco, prossega a torre. Jacaré, Jacaré, com dois a bordo. Dois, um, dois, três, três, dois, morder. Tá no retorno do sobrevôo de Rio, que é o cara que passou em cima da gente aqui lá. É, para o ingresso e bolso. Mas você tá vindo da onde? Do retorno, retorno. Retorno do... Mas você tá no retorno. Retorno tem porradeiro de retorno. Tem três chegadas de Jacaré Paguá. Passando a gávea. Aí, aí sim. Aí. Sente, Óscaré Cueco. Mantenha a rota praia. E ingresse pelo Barra Green. Direto na final da 02. Chama a ingressão no final. Chama a ingressão no final, Óscaré Cueco. Beleza. Aí, botei 500 aqui. Botei 500. Quentinho, tá bom. Aí passa pela água. No Rio é o seguinte, quanto menos passar em cima de prédio ou construção, melhor. Entendeu? Quanto mais espaço, quanto mais altura você tiver, melhor. Se passar em cima do bolso, tá mais baixo. É 1-3-0-5-5. É 1-3-0-5-5. Eu tô contando pra vez da turma aí. Não posso não, até o que eu tô contando. Não, não, até o que eu tô contando. Pode passar agora pra... Pode. Já tá na... Não, já tá em Jacaré. Torre Jacaré, Papá Romeu, Óscar É Cueco. Tava no Óscar É Cueco. Tava no Óscar É Cueco. Tava no Otravés da Gávea, no retorno do centro, instruções para pouso. Tava no Óscar É Cueco. Beleza. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá muito sujo aqui, cara. Oi? Tá muito sujo aqui. Tá. Só a coordenada, acho que a Coreco tá mantendo 500 pés, tá livre do tráfego. O quê? Até porque ela reportou o tráfego, entendeu? Então é legal você falar até pro cara saber que você tá ciente dele, entendeu? Oui. Notar Dr. Papá, graça ou nas serious? É isso, nas CELSO gives him aages? Notar Dr. Papá autorizado, o ataque é arremetível ao menos02, 0º3媽. Asctorizado, Withります Kepler affects her sox. O que ele falou agora estava onde? Ali Ali Ah tá O que ele já vai direto para 02? Se ele autorizar Aí você fala que o Oscar e a Cueco está na rota praia lateral do Barrachome Agora? Não, quando a gente chegar no Barrachome Barrachome e o Barrachome Então mais pra frente Ainda está ali na frente Ah, onde é? Ah, está vendo aquele tabub branco ali do lado? É o New York Barrachome é do lado Aqui ó Aqui onde está? É Pode mandar já O Oscar e a Cueco está na rota praia e na lateral do Barrachome Na parte final, acho que a Cueco E a porta final, o Oscar e a Cueco Então é já direto para 02? Isso aí, a gente já vai ingressar direto para a final Aham Tenta pousar na cabeceira Tá Normal? Foi? Normal Normal Que aí na cabeceira a gente Jacarela Palmar pra Mike de Alima Mike de Alima最 Tá regressando do sobrevoodo setor Noroeste Porém retorna pelo litoral Ó, quando a gente ingressar no final Perante Mike de Alima Pista 02, doipro 020, doipro 020, doipro 0199 pelo isque Chama ao bravo É, pergunta se pode levar pelo bravo Monobelco Luís, Cristiano Manovi, Design, Mike de Lima, Grato. Vai para o próximo da sua carinha. A escaração é com avistado, pouso autorizado, evento 01.0.2. Autorizado, a possibilidade de livrar na brava, o Acharacuá. Negativo, tem aeronave no ponto de cara já. Ciente, Acharacuá. Pergunta pode ser a Charlie, então. Torre, pode ser a Charlie para o Acharacuá? Não, sim. Ciente, Grato, Acharacuá. Então vamos lá. Tô, Jacareo, Vitor. Quente dar uma agilizada, já tá com 58 minutos. Tô, Jacareo, Vitor, Papá, tá na perna do vento e desejo ingressar em mais um toque arremetido do VJL. Ah, e depois abandonará o aeródromo. Ah, tem um pássaro aí, ó. Aqui, ó. Eu tava com o Papá, ciente, chama na final 2, número 1 e Robson na corta. Semana na final número 2, eu tava com o Papá. Ó, mata ainda não, deixa a velocidade. A gente tá baixo pra caramba, então deixa a velocidade. A gente só vai livrar lá na frente. Ah, da hora que você tinha falado cabeceira, eu ia na cabeceira. Ah, é porque a gente ia tentar livrar aqui, entendeu? Ah, pode ir matando aí agora. Tá livrar aqui, tá, cara? Vamos lá. Agilizado. Chamar o solo já fala que a gente tá na Charlie para os spots. Tá? E mudou aqui? Pode mudar. E confere, qual o último código alocado? 2130. Gente, livre sonar, pistola 02, vento norte 2 nós, comia 19, 209. 23, em temperatura, tipo para o taxi. Pista 021019, chamará para a copa do taxi, até o Oscar de Alco. Solo para o meu, Oscar de Coyaco, na charge para os spots. O Oscar de Coyaco, passiva o spot 1-1, via taxi, Alfa. Spot 1-1, via Alfa, Oscar de Coyaco. Você não tira o coisa não, né? Oi? O trim. Tirei? Tirei? Quer dizer, botei de volta, né? Botei de volta, desculpa. Mal caso. É, só me intercedo. Eu já posei com essa porra puxada. Já, né? Já. Ele ficou um pouquinho mais bobo só, mas... Aham. Nada muita coisa, não. Entendi. Para com o que foi aqui. Pode botar... Bota a porra de saída aí, para a gente não ficar o sol na cara. Opa. Com o carro, com o carro. Pode botar uma porra, né? Beleza. Reduziu, fechou o manete. Fiz de governador. 7-5 para esfriar. 7-5. Isso aí, cara. Questão de voo, cara. Tá tranquilo. Táxi, tá show de bola. Tá bem padrãozinho. Dá umas fugidinhas no pedal de vez em quando. Mas... Tá bom, tá bom. O que é? No táxi? É... Táxizinho. Agora não. Na ida foi. Tava antes. No que é? Aqui na saída? É, na saída. A gente tem uma reboladinha aí para a galera. Você quer jogar charme? Você fala, cara. Boa. Não, mas sério. Tá tranquilo, entendeu? Seu solo tá legal. Dá para ver que você gira no ponto tranquilo. Entendeu? Tirou tranquilo a aeronave. A decolagem foi boa. Entendeu? Sem perder proa. Só treinar mesmo um pouco mais aí essa afonia. Lima, Quebec, Serra. Mas é... Pode reduzir aí. Lima, Quebec, Serra. Goiânia, senhor. Goiânia. Saindo do H-Dave Jet. Para a autorização. Vou para Goiânia. Goiânia. Tem que tirar aqui. Não sei se eu tinha. 30 segundos. Tô contando, hein? Tô contando. Que Goiânia é um... Mas bom, tá um cagão, filha da puta. Vai dar uma hora e três. Vai pagar um ponto zero. Um minuto a mais você ia pagar um ponto um. Quase se fudeu. Se fosse mais um minuto, você ia pagar um ponto um. Mas qual é a diferença? Você paga mais na hora. É. Um minuto e quatro é um ponto um. Aí um minuto a mais, que não faz diferença de porra, Arilma, no voo, você vai pagar mais um décimo da hora. É mesmo? É. Ah, não sei disso. Pode cortar. Solicita o acionamento para a aclimatização, cara? Não é possível. Você paga em decimal. Ah. Entendeu? Então, de cinquenta e sete minutos de voo até uma hora e três de voo, você paga a mesma coisa. Sendo que, vamos botar entre cinquenta e sete e uma hora e três, você voa mais cinco minutos. Entendeu? Aham. Uma hora e três é o último do 1.0. Se dá uma hora e quatro, eu ia lançar um ponto um. Você ia pagar um ponto um. A Criarima prossega para o spot 505, via tá com o seu alfa. Eu achei que ia passar. Alfa, spot 05. Mas é porque tá frio hoje, então, ó, alternador e magneto. Magneto. Ó, desligou. Cortou. Mar. Magneto, alternador e já desliga o rádio. Beleza. Beleza. Magneto, alternador, rádio. Pode puxar o freio aí. Ok. Ó, quero paradinha no meio, hein. Sim, senhor. Ah, beleza. Não ficou muito no meio, né? Ah, tá. Dá pra ganhar um dois, né, Fih? Fazer uma gracinha agora pra patroa. Fazer uma graça pra minha patroa, que ela gosta. Agora? Agora? É? Pode desligar. Melhor. Tchau, tchau.